Tudo bem, pessoal? Vamos falar hoje dos cartões corporativos do presidente Bolsonaro. Os gastos do presidente com cartões corporativos somaram R$ 10 milhões nos últimos 12 meses, de agosto do ano passado a julho deste ano, período em que intensificou as viagens para a inauguração de obras e cerimônias militares e religiosas, apesar da pandemia que assola o país. Esse valor está um pouco acima da média da ex-presidente Dilma Rousseff e representa um acréscimo de 75% em relação ao ex-presidente Michel Temer. Mas teve um ano em que Dilma gastou mais. Mas esses 12 meses incluem o mês de agosto de 2020, quando Bolsonaro ainda estava recolhido em Brasília. Naquele mês, gastou apenas R$ 197 mil com cartões do governo. O gasto anual deverá ficar perto de R$ 11 milhões no próximo mês. Mesmo assim, será difícil bater o recorde de Dilma em 2014, ano em que ela disputou a reeleição. Foram R$ 12 milhões e R$ 600 mil. Mas é claro que a comparação será mais precisa se Bolsonaro disputar a reeleição no ano que vem. Bolsonaro viajou muito pouco no início da pandemia da Covid-19. De abril a julho do ano passado, gastou em média R$ 200 mil com cartões. Mas a queda na sua popularidade, resultante dos primeiros erros na condução do combate à crise sanitária, levou o presidente de volta à estrada. Ele havia gasto R$ 8 milhões e R$ 200 mil com cartões em 2019, primeiro ano do seu governo. Muito acima de Temer, mas abaixo da média de Dilma. Todos os números da reportagem foram atualizados pela inflação. Já em agosto e setembro do ano passado, Bolsonaro torrou R$ 2 milhões e R$ 300 mil com cartões corporativos. Questionado sobre o repentino e considerável aumento nessas despesas, a Presidência da República respondeu ao blog que o aumento do valor das faturas deveu-se ao maior número de deslocamentos presidenciais no território nacional. O presidente transformou os eventos como inaugurações, visitas a obras, festividades militares e cultos evangélicos, em palanque para propagar as suas teses no combate ao coronavírus. Defendeu incansavelmente o fim do isolamento social, receitou o uso da cloroquina e outros medicamentos sem eficácia comprovada e tentou ridicularizar o uso de vacinas. Se você virar um jacaré, é problema seu, avisou. Lembrou muitas vezes o apoio que teria das Forças Armadas e criticou o Poder Judiciário. Percorreu o país gerando aglomerações, na maioria das vezes sem usar máscara de proteção. A então presidente Dilma manteve as despesas com cartões corporativos acima de um milhão de reais durante oito meses, de março ao outubro de 2014, período que coincide com a campanha pela sua reeleição. Em agosto daquele ano, seus gastos chegaram a um milhão e meio. Em outubro, mês do primeiro e segundo turno, a gastança bateu em um milhão e oitocentos mil reais. Os pagamentos registrados no Portal da Transparência da Presidência da República são relativos a despesas feitas no mês anterior, sempre. Dilma gastou oito milhões e oitocentos mil reais com cartões em 2013, doze milhões e seiscentos mil em 2014 e sete milhões e seiscentos mil em 2015, uma média anual de nove milhões e setecentos mil reais. Temer teve despesas bem mais modestas, até porque passou a maior parte do mandato envolvido em denúncias de irregularidades ocorridas em anos anteriores, com índices de popularidade sempre muito baixos. Isso reduziu o seu número de viagens. Ele gastou cinco milhões em 2017 e seis milhões e cem mil em 2018. Gastou muito dinheiro com jantares oferecidos no Palácio da Alvorada, num esforço para manter a sua base de apoio parlamentar. Os cartões corporativos dos presidentes da República pagam despesas de viagem, como serviços em aeroportos, hospedagem e refeições de integrantes da comitiva presidencial e seguranças. E as despesas pessoais do presidente e de seus familiares no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente. As despesas dos ex-presidentes, quando ainda estavam no exercício do mandato, foram mostradas pelo blog, com exclusividade, no final de 2019. Elas ficam em sigilo durante o mandato presidencial, mas são liberadas após o seu término. Bolsonaro prometeu algumas vezes que abriria o sigilo dos seus cartões corporativos, mas nunca cumpriu a promessa. Além do seu cartão pessoal, mais dois assessores pagam despesas do presidente e da família com os corporativos. O blog mostrou a gastança com cachaça Havana e outras bebidas sofisticadas com corporativos na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A compra de cachaça teve continuidade no governo Dilma, como mostram cópias das notas fiscais obtidas pela reportagem. Em janeiro de 2012, por exemplo, foram compradas 6 garrafas de cachaça Havana a R$ 422 a unidade. Em 10 de fevereiro daquele ano, foi feita uma compra para o Palácio da Alvorada na Peixaria do Guará. Foram comprados 12 kg de camarão GGG ao preço de R$ 250 o quilo, sem contar os 29 kg de pescada amarela e 12 kg de côngris rosa. Na Viande Boutique de Carnes, compraram 89 kg de filé mignon, mais picanha uruguaia e outras iguarias. Tudo pago pelo contribuinte. Se você gostou dessa matéria, continue enviando comentários, críticas e, principalmente, sugestões para os próximos vídeos. Siga o meu conteúdo no Twitter e assine grátis a minha newsletter na Gazeta do Povo.